E aí, seu Samsung, como é que vocês estão? Tudo na paz? Rapaziada, hoje um videozinho aí. E tem muita gente perdida, mano. Já tem um vídeo sobre artefato aqui no canal, mas hoje o vídeo vai ser pra mostrar aonde que vocês vão dropar cada um, tá? E caso você queira procurar só um específico, fique esperto na timeline do vídeo, mano. Eu separei cada item ali, armadura média, armadura pesada, não sei o que, amuleto, tals, tá? Então você pode procurar mais facilmente aí. Na descrição tem o tempo certinho de cada um também, caso você precise ler ali, melhor, né? E também, só antes de começar o vídeo mesmo, reparem, né, que alguns são da trilha, alguns são de drop, tals, eu fiz questão de mostrar certinho ali, tá? Alguns eu gravei o local, mostrei certinho, outros eu mostrei por print, tá? Então é só prestar atenção que não tem erro, beleza, rapaziada? Se não me engano, são um total de 23 artefatos, coloquei todos aqui no vídeo pra vocês verem como que faz. Atualmente no jogo não tem nenhum que tá bugado mais, todos tão dropando certinho, tá? Então é isso aí, acompanha o vídeo, deixa o like, se inscreva, acompanha minhas lives lá também. Assista o vídeo aí, tamo junto, rapaziada. Tchau, 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 tchau. E aí Vamos lá. 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 No mais é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.